Fala aí, pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo no canal, mais um vídeo de Hogwarts Legacy aqui pra vocês. Vamos lá continuar nossa história aqui no game. A gente já marcou a próxima missão aqui, que é a missão Lealdade de Lodgok. A gente tá se encontrando aí no final do game, né? E a gente vai, nesse vídeo aqui, partir para missões principais a princípio. Então, vamos lá. Mapa do mundo. A gente tem que ir lá pra baixo, pra fazer uma viagem rápida, inclusive. Ó, perto da Montanha da Fênix. Não, na Mina Costeira. Ah, Mina Costeira, galera. Pô, tem coisa interessante aqui, hein? A gente já tinha passado por aqui antes. Vai ser legal, vai ser legal. Então, já deixe seu like aí e se inscreva no canal, se você não tá inscrito, pra continuar acompanhando aqui todos os vídeos de Hogwarts Legacy. A gente tá fazendo um detonado completo aqui pra vocês. E vamos que vamos! Bastante duende ali. Tem algo aqui além... Não, não tem nada, né? Eu tava procurando ver se tinha algum acampamento, alguma coisa, mas não rola nada, não. Então, vamos direto pra onde a gente tem que ir, galera. Não vou nem enrolar, véi. Vamos partir, vamos partir. Drasgo de Amar... Ah, que isso, rapaz! Nossa, eu usei um Lumos aqui, véi. Império, né? Império... Com fringo, gláteo, chifinho, bombardo. Expelliarmus. Incendium. Vingardium Leviosa. Com fringo, gláteo, defunso. Olê! Chifinho, bombardo. Toma essa. Gláteo, com fringo. Olê! Olê! Protego. Estupefato. Com fringo. GG. Pô, começamos como já, galera? Devontando um Trasgo gigantesco, né? Daquele jeito. Revelio. A gente vai ter que ir usando o Revelio aqui pra ver se a gente acha um dos tempos. Pode ter duendes apoiadores aqui. Beleza. Duendes apoiadores. Não tenho nenhum problema com isso. Nem sinal do Lodgok por aqui. Ele já deve ter entrado. A mina costeira. Bora lá, então, gente. Lealdade de Lodgok. Vamos ver o que a gente vai ter que fazer aqui. Revelio. Será que capturaram o nosso amigo? Nosso amigo doente? Olha só o tamanho dessa mina. Fazia tempo que eu não trazia a Gameplay pra vocês, galera. Então, peço desculpas. Mas, né? Faça parte da vida. Nossa, eu achei que tu tinha sido pego, rapaz. Eu achei que tu tinha sido pego, rapaz. Vamos ver o que tem aqui. O que eu tenho que fazer, mano? Esse carrinho deve me levar às profundezas da mina. Ok. E a gente deve voltar por essa porta aqui depois, né? Deve ser isso. Bora usar o carrinho, então. Igual a Gringotts. Mas agora sou eu quem está pilotando. Tem alguma coisa errada. Até onde isso vai me levar? O Homem Rock vai gostar do nosso projeto. Caranho, velho. Reinstala naquele carro. Negócio doido, mano. Ali na frente. Deve ser o fim. Muito louco, cara. Muito louco, muito louco, muito louco. Revelio. Beleza. Vamos lá. Cara, eu estou confundindo os botões com Resident Evil 4 que eu estava jogando, velho. Vocês acreditam? Ah, pai, velho. Tenho que me acostumar de novo. Tá. A gente tem que puxar aquela alavanca ali. Ah, mas a... Aonde que foi a alavanca, velho? Lá do outro lado? Mas se é lá do outro lado, como é que eu chego lá, velho? Ah, por aqui! É isso, eu não tinha visto, velho. Vamos lá, vamos lá. E vamos. Nossa senhora, velho! Humilhados, humilhados, humilhados Tô um tempinho sem jogar, mas nós manda bem Relaxa que nós manda bem Vingar de uma idiota Deixar aqui, né? Eu consigo subir ali Correto ou não correto? Correto Vamos ver o que tem pra cá Fechadura nível 3 Nossa, como tá clara essa fechadura aqui, velho Será que é uma atualização do Hogwarts? Mano, fazia um tempinho que eu não abria, acho que uns 4 dias Já Reveio Nossa, velho Accio Depulso Papel verdejante E aqui a gente tem Reveio Só tinha isso aqui dentro Tem que ter algo a mais Vamos tá, né? Vamos tá Mas lembrando que a gente explora tudo, né? Onde a gente vai, a gente vai explorando O Maitrasgo lá embaixo O Maitrasgo lá embaixo Vamos ver aqui, gente Beleza, liberamos aí um elevador Reveio Ah Gente a gente vai encontrar nossos amigos lá embaixo, né? Vai encontrar nossos amigos lá embaixo, né? Alguém está aqui É Que bom Nenhum de ser humano Plana Aliás Levioso, Enferiado, Incendio Blasto, Defensa Bombado Seus cruques de mágica Fogificado, mano Confirmo Império Muito velho Vamos a capuzinho Levioso Máquina, Incendio Beleza Cortamos já o inimigo aqui Experiado A você Protego Superfast Accio Incendio Se acha inteligente, não é? Nossa senhora Superfast Qual vai essa então? Experiado Blasto Protego Defendo Bombado Comprigo Ainda onde mano? Ainda um Eita Nois Protego Já era Ufa Descansa em paz, amigo enorme Revalho Trasguinho Tenso Eu tinha Eu tinha lido Será que era uma dupla? Casco Espartaco Entendi, foi nada galera Bom, deve ser aquele ali que a gente matou então Entendi, foi nada velho Revalho Não dá pra fazer nada Incendio Isso aqui que a gente acendeu agora aqui Revalho Tem algo a mais pra gente por aqui Não né? Acho que não Ok Subimos Tem um baú ali em cima No próximo andar Isso sim, isso sim Revalho Vamos lá gente, continuar então A gente pode vir pra cá Que é o caminho Ou vindo pra cá Pode ter algo extra né? Que aí tem aí Aqui ó gente, aqui gente Aqui a gente vai conseguir pegar o baú de coleção mano Revalho Eu acho Que isso? Que porra mano, tampa do bueiro Tira a tampa do bueiro velho Tira a tampa do bueiro velho É esse aí meu querido Isso Boa garoto, era aqui mesmo gente Era aqui mesmo Revalho Vamos lá, abóboras assustadoras iluminadas Aqui uma porta a gente abre E aí a gente volta aonde aqui? Ah, olha só que interessante Interessante velho Oh, legal hein? Legal, curti, curti Mas agora sim, vamos seguir Acho que é questão de mapa aqui Dá pra gente abrir o mapa ou não tem como? Hum, não tem como né? Tô achando que é Resident Evil já Meu Deus, quase morri Aqui Era mais fácil meu bruxo puxar a vassoura aqui né mano Como que vamos? Rain Rock está aqui Tomara que Lodge Glock não dê de cara com ele Ainda não Não, não dá Vai matar Turi Incendio Essa criança que eu rostou Periado Acampamento na torre Protego Você É bom Eu não amo mesmo Glácio Divino Povado Comprido Depois de suada Hoje velho É esse o máximo Descendo Não usa Imagina O que foi? O que foi? Caraca mano Muito inimigo Deu tudo certo Deu tudo certo Abóbora aqui velho Tem uma abóbora ali mano O que eu tenho que fazer aqui agora gente? Poderia usar incêndio pra acender as caldeiras Incendio Tá, uma caldeira acesa Vem um elevador Possivelmente é o caminho que a gente tem que seguir né? E aqui pra baixo tem o que então? Revelo Revelo Pauzinho Beleza Ó, tem um carrinho pra gente pegar ali também galera Esse carrinho aqui Esse carrinho aqui Esse carrinho aqui Onde isso aqui nos leva? Hum Hum Mais um baú de coleção Calma, tá fechado Revelo 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 Aaaaaaah Possivelmente aqui galera A gente tinha que ativar uma caldeira em algum outro ponto né? Aqui ó, tem que ativar alguma em algum outro ponto que a gente já ativou E aí libera aqui pra gente entrar Revelo E pegar instantes Tá vendo? A gente explora tudo e a gente vai achando as paradas mano O que vamos queridão? Chegamos Possivelmente é essa caldeira aqui né? Possivelmente é essa aqui mesmo galera A gente ativou Aliás, essa aqui Não, não é não Porque essa aqui ativou o elevador Espero chegar ao Rain Rock antes do Lodge Block É alguma outra aí véi Revelo Revelo Aqui vamos Mais uma escavação concluída O mundo bruxo está prestes a desenvolver Será que a gente vai enfrentar ele? Seria legal né? Preciso dar um fim nisso agora Tenho que destruir a perfuratriz e parar os apoiadores de Rain Rock Mais um trasgo O que eu não daria por uma xícara de chá de cogumelo? Que veneno Que veneno Amandance Que triste Fim pra você Não Comprindo Império Não Comprindo Raul Não vai secar Beleza Cláss Comprindo Descendo Protego Império Flácteos, te vindo, bombada Depulso Flácteos, cumprindo, expelhar Incendio Levioso Incendio, expelhar Glácteos, te vindo, bombada Depulso Confrindo Deixei Essa foi por pouco A gente tá morrendo bem demais aqui Por pouco uma ova Porque a gente tá destruindo Vou pegar os itens que droparam Inclusive, falar em destruição Parece que tá caindo aqui As paradas Preciso dar um jeito de parar Essa perfuratriz Bombada Mais fácil, né? Usar uma bombarda ali Você Isso é Lamentável Não importa Vamos construir outra Ó o jogo de câmera Pra ele ficar na mesma altura Da nossa ali Veja o que eu encontrei lá fora Lodgok Vem fazer as pazes, irmãozinho Vim para impedir isso O que você trouxe pra mim? Não pode ser Todo esse tempo Você sabia? Você já sabia onde estava? Calma lá, hein? Quer vir para a treta? Vem para a treta Mas vem comigo Você está bem? Nunca vou te entender Lodgok Tão ingênuo Aquela bruxa nunca te enxergou Como um semelhante Ela e todos os outros bruxos Queriam apenas usar você Não é verdade Especialmente os mais jovens Desde cedo aprendem a esconder a repulsa Que sentem enquanto nos exploram Não entendo como nossos ancestrais Já confiaram uns nos outros Durante muito tempo Eu procurei o último repositório Por toda a parte Uma busca em vão Pelo último diário de Bragbor Será no olho, velho? Perdi tempo perseguindo Uma criança E meu próprio irmão Sempre soube Caralho, é irmão dele mesmo Achei que era tipo Modo de falar Já não preciso mais de você De nenhum de vocês Eu ia entregar a você Você traiu a nossa raça Não A gente não dá Ô louco, velho A gente não faz nada, mano A gente bateu perna, cara Não acredito nisso Pobre Lodgog Morto pelo próprio irmão Por isso ele queria tanto encontrar Uma solução pacífica É o que faz sentido mesmo Revele-o É o que faz sentido mesmo, galera Hora de sair desse lugar infernal Ah, dá pra sair por ali Beleza E essa porta aqui, ela Dá pra abrir ela agora? Pior que não Entendi Entendi Vamos vazar, então Legal, missão Eu achei que ia rolar uma batalha ali, né? Fiquei um pouco decepcionado Vou avisar ao FIG Pra nos encontrarmos Na câmera do mapa Ele e os guardiões Precisam saber que Renrock tem o diário E sabe onde está O último repositório Tá Beleza Missão concluída Lealdade de Lodgog Deixou Deixa eu dar uma olhada aqui Missão não tem nenhuma ainda Mas Deixa eu dar uma olhada No mapa, galera Quero olhar o nosso mapa aqui E se a gente pegou Os baús de coleção Dois de dois Na mina costeira Beleza, fechou Mapa de Hogwarts A gente vai ter que voltar Pra Hogwarts Temos uma missão aqui, ó Desafio convocatório Quinta partida Bora fazer ela, então Enquanto não libera aí As próximas missões E aí no caminho Deve até liberar, né, mano? Deve liberar Ó, vá para a câmera do mapa Já até liberou Agora a gente vai fazer aqui primeiro Vamos fazer aqui primeiro, cara Que? É o professor que a gente enfrenta? O Ronen O senhor é o meu oponente No desafio convocatório, professor Ronen Sim, sou eu Professores também podem se divertir De vez em quando, sabia? Hum, certamente você tem outros a fazer O senhor não devia estar preparando A próxima aula Ou auxiliando os estudantes? Dou conta das duas coisas Trabalhar e jogar E quem disse que não estou ajudando Meus alunos neste exato momento? Eu jogo isso a eras Então você não tem chance de vencer Que tal começarmos isso de todo modo? Ignorância ainda Ignorância ainda, velho O que estamos esperando? Vai perder, hein, mano? Você vai perder aí Vai ficar volando sozinho 100 pontos aqui, ó Caralho O cara é bom, hein? O cara é bom, minha gente Eu vou derrubar aqui o... Aqui, ó Não me lembro de ter te ensinado A jogar assim Chupa Vou derrubar de novo, hein? Se eu derrubar todas as bolas dele Que restam, a gente ganha Ganhamos, galera Isso não se faz com o professor Posso até errar a última Que a gente já ganhou Aqui a gente já ganhou Humilhado, humilhado, velho Olha lá, ó Que isso, professor? Vai fazer 10 pontos Todos cometem erros Meu Deus, professor Ronen Que é isso, cara? Professor Ronen, tu fez 0 pontos Meu Deus, professor Ronen Essa é mais uma oportunidade De aprender e melhorar Como é bom ver um domínio Tão grande nessa idade Ai, meu Deus Aí deu até dor no coração De humilhar o professor, velho Meu amigo Parabéns Me derrotou no meu próprio jogo Se ele tivesse sido mais humilde Ali no início Né? Sim Meu dom Acho que já aprendi Tudo o que podia com você Sempre temos alguma coisa Pra aprender Viu só? Acabei de te ensinar uma Você ganhou um prêmio Por ser o mais novo destaque No desafio convocatório Não deixe subir a cabeça Prêmio Luvas de campeão Do desafio convocatório Opa Opa, meus amigos O que achou, hein? O que achou, galera? O professor foi humilhado, cara Coitado Bora lá, então Pra câmera do mapa Vamos continuar aqui As missões principais Nem sei qual que é o nome Dessa missão aqui A gente já vai ver Vou abrir aqui as missões Aqui, galera Prova de samba, cara Samba, cara Samba, cara E vamos Espero que a minha coruja Chegue, professor Fig Preciso contar a ele E os guardiões Que Renrock sabe Onde está o último repositório Tá Segundo a coruja Que recebi Renrock está se movendo Mais rápido Do que pensávamos Isso É grave Gostaríamos de mais tempo Para discutir O melhor caminho a seguir Vejamos o que a juventude Tem a dizer Beleza Professor O senhor recebeu Minha coruja Renrock conseguiu O último diário De Bragborn Ele matou Lord Gawk E agora sabe Onde está O último repositório Rodrigo, nos ajude Lord Gawk Lord Gawk Eram irmãos Lord Gawk Ia me entregar O diário Renrock é um monstro Precisamos descobrir O local do último repositório Tá Isso muda as coisas Renrock tem os diários De Bragborn E conhece a localização Do último repositório Nós obliviamos O Bragborn Ele escreveu diários Por que documentaria Tudo isso? Ele não sabia O que estávamos guardando Beleza Não sei dizer A Isidora contou a ele Isidora contou O Bragborn Sobre a magia Quando pediu Para ele construir Um recipiente Vi isso Nas memórias dela Isidora deixou memórias Para serem encontradas Você sabe O que ela fez? As memórias mostraram O que ela fez pelo pai Também vi isso Na penceira Do professor Huckwood E uma conversa Com Bragborn Em que ela parecia Frustrada Com as limitações Impostas Ao uso de magia ancestral Com base Nas memórias Que a criança viu Acredito que ela Esteja bem ciente Das graves circunstâncias Em que nós Nos encontramos A próxima prova Requer um nível De magia extraordinário E uma habilidade sutil Para interagir Com criaturas Deixe com a gente Nosso nível é absoluto Encontre um rosto De pedra E gavinhas Saiba que você Deverá enfrentar Todas as criaturas Desta prova Sem nenhuma ajuda O professor Bacar Aguarda você Na sala da penceira dele Um nível de magia Extraordinário Uma habilidade sutil Para interagir Com criaturas Acho que devemos Começar procurando Por um rosto De pedra E gavinhas Seja lá o que isso for Entendido A professora Weasley Tem me observado É melhor nos encontrarmos lá Assim ela não terá motivos Para comentar Com o professor Black Nos encontraremos Perto da costa Talvez você possa Me contar um pouco mais Sobre as memórias Que viu da Isidora Tá Encontro o professor Figg Na câmera da penceira De Sambacara Onde que é então A câmera dele? Mapa do mundo Lá pra baixo mesmo? Não é lá pra baixo mesmo Aqui ó Costa de Craigcroft Galera Antes então De a gente ir Pra costa de Craigcroft Vamos fazer o seguinte Eu vou dar uma Explorada eu acho Na cidade aqui De Benburg Ok? Ou não? Não Vou partir direto Porque a gente está com 30 minutos de vídeo Senão o vídeo vai ficar Muito longo Eu só preciso ir Pra Hogsmeade Antes então Aliás Pra sala precisa Primeiro Eita porra Aqui hein Sala precisa Pra gente revelar Os nossos equipamentos Aí eu parto Pra vender eles Pra gente liberar espaço A gente pegou Bastante coisa Ali na última missão Coisa ruim A gente é muito azarado Ah gente Olha Eu vou te contar É a mesma coisa Que não ter nada Na mão Só pega equipamento Ruim Cara Jesus Tava até a fazer Uns combos ali Mas eu queria pegar Equipamento bom Pra não ter que ficar Farmando Itemzinho De criatura Depois É maravilhoso Ver você aqui De novo Aqui Bora vender tudo E aí Vende aí Lembrando que Nessa lojinha nossa Aqui A gente vende mais caro Né Por isso que eu venho Até aqui Fechou Aí agora sim A gente faz Uma viagem rápida Lá pra baixo Tem que ser Onde dá pra ir Né Aqui galera Merwin Merwin Bora Bora galera Ó o Omnis Ela disse que Sebastian Prometeu que eu também Estaria na catacumba Com ela Mas agora Ele pediu a ela Pra ir imediatamente Sozinha Revelio Venha para a catacumba Assim que puder Espero que minha pena Tenha expressado A mensagem com clareza A cidade aqui né É melhor investigar Pelo visto Pelo visto liberou lá A missãozinha Do nosso querido amigo Né Vé Deixa eu dar uma olhada Aqui galera Pra aprender A Vada Kedavra Exatamente Ali nas sombras da relíquia A gente vai fazer aí No próximo episódio Tá Finalmente Vamos aprender A Vada Kedavra É aqui né gente Revelio Ó Que animalzinho Tem aqui Véi Não apareceu no mapa Pra gente Ah O Ora aqui Ora lá né Esse aqui Dedo duro É o dedo duro Vamos fazer Diga lá Aproveitar que Tamo aqui do lado Fechou Incendio Abriu Tamo aqui do lado mesmo né Não custa nada Revelio A gente pega algo decente Tapéu de nômade Cara É brincadeira isso É só porcaria Véi É só porcaria Mano Amado E aqui Nós bora Vamo lá Tá ali o professor Figue já Gosta de Craig Você chegou Tenho boas notícias Revelio Não teremos que lidar Com nenhum dos apoiadores De Rembrock Mas é claro Com frigo Provavelmente Eles não precisam mais Dos guardiões Para obter informações Aquilo ali É um Acho que sei o que precisamos fazer É o único animal Que a gente não capturou ainda Reconhece a cabeça esculpida ali Como é o nome dele mesmo? Eu sei o que é Claro Parece com um arpel O arpel E pelas pegadas gravadas No chão Acredito que a chave Para abrir o caminho À frente seja um arpel Entendi Foi isso que o professor Rackham quis dizer Quando falou em habilidade Para interagir com criaturas Provavelmente Eu sei que o último arpel De uma antiga dinastia Vive por aqui Ah, ele é super raro Ele é chamado de Senhor do litoral Acho que você deve Trazê-lo aqui Mas não sei O que acontecerá depois Entendi, galera O senhor já dominou Um arpel, professor? Sim, é claro Mas faz muitos anos Foi em Stonehenge O ministério ainda me deve Um favor por isso Pode ser um pouco difícil Afinal, eles são enormes Mas não é impossível Eita Por experiência própria Sei que muitos dos seus feitiços Não terão efeito Você precisa cansá-lo Beleza Se é isso que deve ser feito Nem eu faço Excelente Cansar o bicho Conheço muito bem Essa região Estará no lugar certo Quando achar os restos De uma enorme criatura marinha O professor Reckhan Deixou claro Que você precisa enfrentar Todas as criaturas Desta prova Sem nenhuma ajuda Desejo-lhe boa sorte Vou esperar por você Na câmera do mapa Tá Beleza Caraca, mano É um arpel mesmo Então o arpel Vai ser no mesmo estilo Da Fênix, né Que a gente consegue Capturar no jogo Porém é só um Que a gente captura Não tem como fazer cruza Depois E é por isso Que lá nos desafios A gente tem um desafio De fazer cruza Com todos os animais Só que são 10 ao total E a gente tem 12 animais Ao total no jogo Então aí tá excluindo O arpel E a Fênix, né Porque é impossível, mano A gente vai pegar Dois machos, provavelmente Precisa dar fêmea também, né Bora fazer ali Uma viagem rápida Pro castelo de Clagmar Vai mais rápido lá, né Isso aí Desse jeito também Problemas à vista E eu tô sem meus amigos Revelio Olha o mapa de astronomia Aqui na ponta, velho O pessoal apanhando ali Inclusive Tá lá o arpel, gente Tá nada Achei que tava aqui Este deve ser o lugar Hum, aí embaixo Entendi, entendi Cadê o Monstrango? Muito bem, senhor Muito bem, senhor do litoral Apareça Caraca, velho O bicho é grande mesmo Caralho, é chefe, velho É bem feroz É chefe, galera Levioso Fláceos Tipo Meu Deus A vibração do que eu falei que tá insana, velho Incendeu Tremmelho Tremmelho Vou voar Vou voar Defendo Nossa Clássico de fim É tipo um dragão marinho, né, mano? Fláceos, difindo, bombar, confrindo. Fláceos. Doce! Troca! Bombar, difindo. Confirmo. Brigade Leviosa. Experiado. Achei que você estaria um pouco mais fraco a cobrir. Aquio. Levioso. Incendio. Pedala na cabeça dele. Experiado. Classo, difindo. Bombar. Confirmo. Compringo. Te pique. Bovada. Glacius. Ajoelhe-se. Pô, legal demais isso, cara. A gente tinha a opção de atacar ele ou se ajoelhar. E ele se ajoelhando, a gente fez tudo certo. Que legal, cara. Ele vai montar o arpéu, tá zoando. Caraca, mano. Arpéu de montaria. Novo item desbloqueado. O arpéu tem um poderoso ataque carregado que causa uma grande quantidade de dano aos inimigos e acerta as barricadas. Segure L2 para iniciar o ataque. Fique de olho no medidor de vigor do arpéu. Caraca, galera. Muito louco, velho. Muito louco, gente. Pô, mas tem que voltar a pézão lá, né? Esse caminho todo. Dá para fazer uma viagem rápida, não? Tá, né? Pelo amor de Deus. Então, imagina. Não que eu não queira ali andar com o arpéu, mas eu não quero também que no vídeo que fique... Né, galera? Ah, aí está você. Que louco, velho. Feito. Coisa linda, hein? Rapaz... Vamos ver o que nos aguarda aqui agora, né? Pô, tem um saco de dinheiro aqui, mano. Muito legal, muito legal. Mas acho que a prova a gente já fez, né? Talvez o professor Wreckham tivesse razão ao acreditar em você. Eu ainda tenho minhas ressalvas. Rizidora não era a quem aparentava ser, como logo descobrirá. Só espero que você seja. Minhas memórias devem responder às suas perguntas sobre o poder que você precisará proteger. Agradeço, professor Bacar. Nos vemos na Câmara do Mapa. Beleza. Vamos lá ver a memória. Reveio. Oráculo dos sonhos. Ative todas as memórias de penceira. Olá. Isso foi depois do que aconteceu na última memória que a gente viu, eu acho. Ela tirou a dor do pai dela. O homem está sem alma, velho. Eu acho. Senhor Morkanak. San, que bom que está aqui. Rizidora não estava em casa. Eu sei. Mas o pai dela... Oh, Percival. O que foi? Parece que ele perdeu não somente a dor, mas também todas as emoções. Tudo está pior do que eu temia. Nivh tinha razão. A Rizidora não parou. Acabei de descobrir que ela tem usado aquela magia em estudantes. Oh, louco, mano. Temos que chamar os outros. Preciso que você volte para a sua sala comunal. Está bem? O que você fez? Respire fundo. Estudantes, Isidora. Todos sentem dor. E por quê? Por quê? Por causa da sua arrogância. Da sua obsessão por segredos. Eles não vão mais sofrer. Nem o meu pai, nem os meus alunos. Ninguém. Isidora? Abaixe a varinha. Professor, o senhor me ensinou a aprimorar o meu poder. Não... A desperdiçá-lo. Não ensinei isso a você. Expelearmos! Caralho! Caralho! O que é que dá para? Ela está viva. O Sambacar matou ela então com a vada Kedavra, mano. Por essa eu não esperava não, velho. De fato da penceira, bora voltar lá na câmera do mapa. Cara, por essa eu não esperava. Achei que ela que ia matar eles quatro ali. Ou sei lá, matar três e morrer para o outro e o outro morrer depois. Algo assim. Vamos entender um pouco mais a história. Também percebemos que, até que pudessem ser destruídos, a magia usada para criá-los era um perigo para o mundo bruxo. Por isso, nos tornamos guardiões. Guardiões de um segredo inimaginável. Sabíamos que, um dia, alguém com a capacidade de ver rastros de magia ancestral poderia não resistir a tanto poder. Construímos as provas para trazer essa pessoa até nós. Para permitir que ela se mostrasse digna do conhecimento que mantivemos em segredo. E de toda a responsabilidade que ele a acarreta. Eu já não prevê meu valor, professor. Tenho que chegar àquele repositório antes do Rembrock. Sim, e você chegará. Mas o repositório é protegido por uma magia ancestral poderosa. Para entrar, você deverá criar uma varinha especial com os quatro artefatos encontrados sobre nossas penceiras. Então o repositório está a salvo do Rembrock por enquanto. Se ele for capaz de usar o poder do outro repositório, como você suspeita, temo que possa romper nossas defesas. Então é melhor eu criar essa varinha. Talvez o senhor Olivaras me ajude. Outro Olivaras? Não me surpreende. Como ele certamente dirá a você, essa varinha tem um único propósito. Retorne com a varinha e abriremos o caminho. Ah, legal demais, mano. Vai ter uma varinha especial aí. Vou enviar uma coruja para o Olivaras. Enquanto você fala com ele, eu alertarei a professora Weasley. Professora Weasley? Sim. Acho que cometi um erro ao não ter discutido as intenções do Rembrock com ela antes. Só espero que não seja tarde demais. Se o Rembrock estiver pensando em cavar sobre Hogwarts, vamos precisar de toda ajuda possível. Agradeço, professor. Uma guerra aí, né, mano? Até logo. Fechou, então. Arpeando um Arpel. Prova de Sambacar aí. Concluída. Beleza, gente. Legal demais. Legal demais. Curti demais a missão. Tivemos aí o Arpel, né, que foi a nossa última criatura, bem dizer. Mano, muito legal, velho. Muito legal. Vamos fazer uma viagem rápida aqui para a sala comunal da Grifinória? Vamos ver se a gente recebe alguma mensagem para a gente finalizar nosso vídeo aqui. Desódio. Consulte Gerbol de Olivaras. A gente vai ter que falar com o Sr. Olivaras lá, então. Deixa eu ver aqui que a gente tem o Arpel. Senhor do Litoral. Ah. Tem aqui inventário. Chapéu. Não presta. Coleções. É a luvinha que a gente ganhou aqui. Só isso. Também exploração. E aqui a criatura, né? Cara! Não era para eu ter recebido um troféu de ter conseguido capturar todas as criaturas? A gente capturou todas, né? Capturamos todas, sim. Hum. Curioso. Deve ser algum outro tipo, né? Mas o Arpel aqui foi resolvido, né, gente? Resolvido. Beleza. Então, missões. A gente tem aqui o domínio da varinha. Falar com o Sr. Olivaras lá. E aí depois a gente finaliza o game, basicamente, né? Só faltam essas duas missões. Essa aqui e a próxima que vai liberar, que é a última. E aí temos as sombras na relíquia também com a Vada Kedavra para a gente desbloquear. Vai ser legal demais. Então, galera, deixe seu like aí e se inscreva no canal se você não está inscrito ainda para continuar acompanhando a série. E a gente se fala aí no próximo episódio. Vire mesmo para conferir todos os vídeos em antecipado, seja de qualquer série aqui do canal. Agora a gente está chegando no final aqui, né? Não tem mais muito para fazer, mas você, em outras séries, pode assistir os vídeos em antecipado também, beleza? Vou indo nessa. Valeu, um abraço e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho